O Ministério Público Mineiro e a Procuradoria-Geral de Justiça se reuniram com comunidades indígenas, quilombolas e movimentos sociais. O encontro foi realizado na cidade de Araçuaí, no nosso querido Vale do Jequitionha. A Alessandra Garcia tem informação sobre esse encontro aí, né? Qual que era a pauta, né Alessandra? Isso aí, Nico. Esse encontro reuniu cerca de 400 participantes aí na cidade de Araçuaí e contou também com uma participação do Procurador-Geral de Justiça, o Jarba Soares Júnior. Ele que é aí o representante, né? O Procurador-Geral de Justiça. E o objetivo principal desse encontro, Nico, é cumprir a recomendação e também a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que pretende aproximar, né? De uma forma mais informal, manter uma maior aproximação, uma maior interlocução com esses grupos, né? Indígenas, quilombolas, movimentos sociais e de uma forma mais próxima, né? Definir soluções para as demandas dessas pessoas, desses grupos. E também, além disso, né? Além de ouvir, ouvir possíveis ameaças, aquilo que eles têm para falar, aquilo que é a realidade deles, eles também pretendem capacitar os líderes desses grupos para que eles sejam parceiros do Ministério Público na atuação. Agindo, né? Sabendo como agir e que forma acionar, o que faz o Ministério Público, como que é esse trabalho e de que forma ter acesso a esse trabalho do Ministério Público. A iniciativa foi organizada pelo CIMUS, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização, de Mobilização Sociais do Ministério Público, do Estado. E o CIMUS informou ainda que serão ao todo cinco encontros realizados em diversas regiões do Estado, só que ainda não informou a data para o próximo encontro. E numa fala, assim, muito pontual do Procurador-Geral de Justiça, né? O Jarva Soares Júnior, ele enfatizou o seguinte, abre aspas, O Ministério Público é o órgão da sociedade, então é empregado dela e tem que ouvir sempre. E ele ainda continua. Verificamos que há existência de problemas sociais muito grandes. É preciso que estejamos atentos e abertos sempre para tomar as providências necessárias. Fecha aspas. Então aí, um evento importante e as palavras ainda mais importantes do Procurador de Justiça, Nico. É importante é que os direitos sejam atendidos, né? As necessidades desses povos sejam guardadas, resguardadas e cumpridas, né? Assim como para toda a comunidade brasileira, mas em especial esse grupo, né? Que é o motivo aí do destaque da nossa informação. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Obrigado, Alessandra, por sua atenção.